Capetão! Capetão! Não fala isso, Drongo! É Capetão que fala! Então eu que sou marinheiro, sou mudinho? Ai, não! Só não fala esse nome que você falou aí! É Capetão, o certo! Fala de uma vez, Drongo! Carpetão! Carpetão! Eu achei o mapa do tesouro! Muito bem, Marujo Drongo! Caramujo Drongo? Eu não sou caramujo! Eu demorei pra achar! Tudo bem! Mas no máximo, uma lesminha! Eu disse Marujo e não caramujo! Sei, sei! Ai, Drongo! Vamos focar no mapa! Tá! Agora com o mapa em mãos, sei onde está escondido o tesouro! Aduide! Tesouro! Rápido, homens! O tesouro deve estar naquela direção! Mas Mongo! Só tem eu e você aqui! Ai, Drongo! Imagina que tem mais gente! Tem uma tripulação toda! É brincadeira de faz de conta! Tá bem! Pelo que vejo no mapa, agora temos que chegar até ali à frente! Vamos, Marujo Drongo! Vamos adiante! Então, Jodair, viu aquela novela ontem? A Dona Croisa perdeu tudo! E agora está vivendo na rua comendo pão, velho! Que bom pra ela, né? Jaca Torta, Drongo! Com quem você está falando? Estou falando com o Jodair! Que Jodair! Não tem ninguém aí! É! Mas Mongo! Você mesmo disse que era pra imaginar uma tripulação toda! Era pra imaginar e não pra conversar com ela! Temos coisa pra fazer! Tá bem! Tchau, Jodair! Rápido, Drongo! Vamos pra lá! Tá! Pelo que diz no mapa, o tesouro deve estar por aqui, Drongo! Que tesouro? Ué! O tesouro pirata! Ixi! Tesouro falsificado! Como assim, Drongo? Você não disse que o tesouro era pirata? Sim, eu disse! Então, é falsificado! Deve ser tesouro de um nove nove, Mongo! Jaca Torta! E por que a gente está procurando por um tesouro, Mongo? Já esqueceu? É porque nós somos piratas! Piratas? Somos versões de um nove nove, Mongo! Então, quem são o Mongo e Drongo originais? Não, Drongo! Nós somos os verdadeiros! Mas estamos brincando de piratas! Ah, sim! Ah, Duíde! Somos originais! Certo! Agora cave bem aqui, Drongo! Tá bem, Carpidão! Achei, Mongo! Achei! O que você achou, Drongo? O tesouro! O que você achou, Drongo? Rico! Rá, rá, rá! Ué, existe mesmo! Uau! O que será que tem dentro desse baú? Deve ter muitos brinquedos! Ou muito dinheiro! Vamos ficar ricos! Eu prefiro brinquedo! Larga de ser, Tongo! Se tiver dinheiro, nós podemos comprar os brinquedos! É! Ah, Duíde! Só precisamos achar uma maneira de abrir esse baú! Já sei como! Como, Drongo? Vamos fazer cabum! Jaca Torta! Aí explode o baú com tudo dentro! Então, como quer que a gente abra, Mongo? Bem, o tesouro deve ser bem antigo! Então o cadeado também deve ser! Só preciso dar uma marretada nele! Uhul! Agora vamos ver o que tem dentro! Olha, Mongo! Tem camisetas e CDs antigos! Sério? Dependendo, dá pra conseguir uma boa grana com esses produtos antigos! Deixa eu ver de perto! Ah! Essa não! É falsificada! Viu só? Um baú pirata! Jaca Torta! Ah, Duíde! Jaca Torta, Drongo! O que você está fazendo? Eu vou a voar, Mongo! Voar! Voar que fala! Mas como que você vai voar, Drongo? Com a cadeira voadora que eu fiz! Você fez uma cadeira voadora! Sim! Ah, Duíde! Eu vi um tutorial no YouTube! Jaca Torta, Drongo! No YouTube tem até vocês dois! Não dá pra confiar na qualidade do conteúdo, não! Ei! E como que ela funciona? A gente sobe nela e ela a voa! Ela voa que fala! Mas se ela voa, por que ela ainda está no chão? Eu não sei, Mongo! Acho que ela não viu o tutorial do YouTube ainda! Jaca Torta! Jaca Torta! Já sei! Precisa de mais balões! Mais balões? Sim! Vou encher mais balões! Uau! Uau! Segura eles, Mongo! Senão eles voam! Uau! Tá bom! Tá bom! Nossa! Que estranho! Tá tudo ficando tão pequenininho! Jaca Torta! Jaca Torta! Eu tô voando! Oh, não! Agora tá na hora de amarrar os balões na cadeira! Socorro, Drongo! Socorro! Ah! Meus balão! Drongo! Socorro! Mongo! Você tá voando! Uau! Sim! Mas eu quero voltar pro chão! Mas eu que queria estar voando! Mongo invejoso! Invejoso é a tonga! Não sou não! Eu nem queria estar voando! Então calma, Mongo! Que eu vou te salvar! Isso que me preocupa! Sai daí, Jaquinha! Vai achar que sou estátua e vai querer fazer... Jaca Torta! Jaca Torta! Pode ficar! Pode ficar! Ai! Cadê o Drongo com a ajuda? Mongo! Mongo! Eu cheguei! Ufa! E a cadeira voadora tá funcionando! Que bom, Drongo! Agora me salva! Vem, Mongo! Vem, Mongo! Voa pro meu lado que eu te pego! Jaca Torta! Você tá indo pro lado errado, Mongo Tongo! Eu sei! O vento que está me levando pra longe, Drongo! Ah! Então calma, Mongo! Que eu te alcanço! Vem, Drongo! Vem, Drongo! Tá quase! Tá quase! Jaca Torta! Não! E agora, Mongo! O que eu faço? Estoura um balão! Estoura um balão! Tá! Agora eu te pego, Mongo! Peguei! Muito obrigado, Drongo! Agora estou a salvo! Aduide! Aduide! Espera, Drongo! E agora? Como que faz pra sua cadeira voadora pousar? Não sei, Mongo! Jaca Torta! Ainda estamos presos no céu! Já sei! Vamos estourar os balões! Não, Drongo! Não! 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 Tá bom! Então eu não estouro! Aquela rocha ali estoura pra gente! Jaca Torta! Não! Ai! Oh! Não! Aduide! Vamos descer! Essa não! Vamos estabacar no chão! Ah, é! Tem isso! Eu não quero nem ver! Ufa! Avo! Estamos salvos, Drongo! Estamos salvos! Aduide! Eu avoei! Eu avoei! É voei que fala, Drongo! Muito obrigado, Jaquinha! Você salvou a gente! Yeah! E foi assim que Mongo e Drongo voaram por um dia! E deu tudo certo no final, Ablobanautas! Não. Eu fiz ali dejackê! Ahah! Ei! Parado ai! Ih! Parado ai! É verdade, Mongo! Será que você se perdeu de novo indo na padaria? Eu! Você que sempre se perde, Drongo! Ah, é! O chefe mandou depositar essa maçã no banco! Ah, agora entendi! E eu achando que a gente tinha que entregar a banana na padaria! Parados aí! Isso é um furto! Mas que roupa estranha! Parece que ele está indo a uma festa de Halloween! Mas tá longe do Halloween! Tá perto da Páscoa! Então ele deve ser o coelhinho da Páscoa! Faz sentido! Eu não estou brincando! Me deem tudo o que vocês têm! Toma! Pode ficar com a minha maçã! O que é isso? Eu quero dinheiro! Eu tenho uma banana! Serve! Adeus, mundo cruel! Que bom que o fedido apareceu! É! Se não, a gente ia ter que entregar a banana pro ladrão! Aduide! O moço coelho da Páscoa deu o lanche dele pra gente, Mongo! Uhul! Uhul! Alto A! Mas eu sou baixo! Ele está falando com você! O que você quer? Está falando comigo? Não, né? Presta atenção! Ei, cadê eles? Mogo, o que a gente faz agora? Não sei, Drongo! Mas eu tenho uma ideia! Vamos fingir que somos um lixo! Mas como assim? É fácil, Drongo! Pegue um pedaço de papel e enrole em volta de você mesmo! Aduide! Onde é que eles foram parar? Eles não podem ter desaparecido assim! Drongo! Ele está vindo! Não se preocupe, Mongo! Só mantenha calma e continua a ser lixo! Onde eles estão? Será que conseguiram escapar? Ahá! Apareceu o Margarido! Ei! Vocês não têm prova nenhuma contra mim! Vão me acusar de quê? De pegar o lixo? Isso não é lixo! É o dinheiro do banco! Deixe preso! Mongo! Por que você deu nosso lanche pro moço coelho? Aquilo era dinheiro do banco, Drongo! Mas quem come dinheiro de lanche? Pois é! E aqueles guardas também gostam! Você viu como eles correram atrás do lanche dele? Pelo menos a gente saiu limpo dessa! É! Vai lá! Devolve tudo! Eu ainda pego, Mongo e Drongo! O espaço sideral! O além da terra! O desconhecido! O... Sossega, narrador! Aduide! Vamos pras cucuias! Vamos pro espaço, Drongo! Ué! É a mesma coisa! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Como está a entrega? Atrasada, ué! O quê? Narrador! Seja útil uma vez na vida e fala alguma coisa! O que é o tempo, chefe? Nesse espaço imenso e infinito! O espaço-tempo infinito! O tempo infinito! Hoje o narrador acordou o poeta! Narrador! Chefe! Calma, chefe! Calma que o cliente verde saiu para levar o cachorro de tentáculos passear! E pediu pra gente esperar ele voltar pra casa! Ufa! Então está tudo bem! O cliente que pediu pra vocês atrasarem um pouco! É! Mas você falou que estava atrasado e não explicou, Drongo! Você não perguntou! Mongo e Drongo! Chefe! O que foi isso? Jaca torta! Mongo e Drongo estão sendo atacados por um motorista barbeiro! Ei! Isso é lugar de estacionar essa nave! Olha só! Bati! Ei, seu alien! A nave estava parada! Você quem devia olhar por onde anda! É! Odeio, gente! Quem sabe que está errada, mas começa a brigar pra não reclamarem com ela! Está falando do Mongo, Gegé? Eu nunca estou errado, Drongo! Mongo! Ninguém está sempre certo! Eu estou! Nem vem! Assim como ninguém está errado o tempo todo! Nós estamos! É! É! Eu sempre estou certo! Eu que estou! Eu! 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 Oh, não! Parem! Assim vamos atrasar a encomenda! A encomenda! Mas como vamos nos livrar desse alien, chefe? Ha! Ninguém me tira! Ninguém me tira! Oh, não! O cometa vai bater na nave dos nossos amigos tongos! Olha o respeito, narrador! Não! Ah! Não! Isso não! A nave vai ser destruída! Nossa! Como o chefe se preocupa com a gente! Me preocupo que a encomenda vai atrasar! Isso sim! Chefe! Ops! Precisamos sair daqui! Mas esse alien não deixa! Já sei! Mongo e Drongo! Tentem atirar no cometa pra desviar a rota dele! É isso! Precisamos atirar no cometa, Drongo! Boa ideia! Salvem a encomenda! E a gente! Né, chefe? Ops! Eu atiro! Eu atiro! Tá bom! Tá bom! Mas seja rápido, Drongo! É! Tá! Não eu! Não eu! Você não explica, Mongo! Vamos, Mongo e Drongo! Atirem no cometa! Rápido! Atiro! 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 Não eu! Não eu! Não eu! Muito bem! Agora entreguem a encomenda! Ah não! O alien sabotou a nave enquanto não estávamos vendo! E agora a nave não funciona! E agora a nave não funciona! Ah não! Façam a entrega! Ah! Jaca-torta de encomenda! Jaca-torta, So! Com esse solzão bonito, a gente podia tá nadando no rio, Drongo! Oxe, Mongo! Ia ser bom demais! Então vamos, é! O que que cê falou, Mongo? Ai! O Nono! Eu falei! Eu falei! Cê não me engana não, moleque! Eu escutei isso daí, sô! Escuitou, é? Nono, a gente tá cavucando faz tempo! A gente merece dar uma nadadinha no rio! A gente é criança! Criança e se passa rápido, Nono! Deixa, vai! Mas é mesmo! Mas peraí! Como assim cavucando, Drongo? É pra capinar e não pra cavucar! Eita, oxe, Home! O senhor não explica, Tumém! Mas, Home, eu caí aqui e até agora ninguém me tirou! Queco! Opa, Nono! O que que cê tá fazendo aí, moleque? Cê devia estar trabalhando! Ah, desculpa, Nono! Eu vou trabalhar! Trabalhar, trabalhar! Oh! Trabalhar, trabalhar! Oh! Agora sim! E vocês, Mongo e Drongo! Quando terminar isso daí... Mais Home! Mongo e Drongo! Lascou, Drongo! Jaca Torta! Oh, não! Mas vocês não tomam jeito mesmo, hein, ô lasqueira? Nono, Nono! Eu batizei esse rio com o nome de jeito! Maio, o que que tem a ver? Ah, e que eu tomo jeito, ué! O miserável é um gênio! Mongo e Drongo! Nono! Chega! Já pra nossa terminar o serviço! Nono! O rio levou nossa roupa embora! Ah! Ah! Esse rio não tem jeito mesmo! Esse jeito não tem jeito! E agora? Como vamos voltar pra casa de Bumbum de fora? Eu tenho umas roupas sobrando aqui pertinho! Vou emprestar pra vocês e... Aduide! Trabalhar, trabalhar! Oh! Trabalhar, trabalhar! Oh! Ah! Ah! Jaca tortas! Nós se deu mal, Drongo! E isso que a gente tomou o jeito, Mongo! Ah! Ahahahahaha! Trabalha! 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 Ah, não! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchá! Oh não! Drongo! Você está com umas perebas do lado da cabeça! Ai! Você também, Mongo! Mongo e Drongo! Por que estão atrasados pro trabalho? Chefe! Chefe! Hahaha! Estão engraçados! Mongo e Drongo! Vocês viraram coelhos da Páscoa! Estão mais pra burricos! Hahaha! Ei! Aduide, Mongo! Olha pra mim! Eu sou um coelho! Hahaha! E eu sou um cachorro! Au! Au! Hahaha! Já sei, Mongo e Drongo! Fui a bruxa! É mesmo! Ontem foi dia dela fazer as estripulias dela! Jaca Torta! É mesmo! Vamos lá, Drongo! Casa da bruxa! Oh não! São Mongo e Drongo! Viemos fazer visita! 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 Mongo e Drongo! Nham-nham! 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 Eu vou pegar minha varinha e mostrar pra vocês! Ei! Cadê minha varinha? Acham! Mongo e Drongo! Nham-nham! Pode sentar, madame! Parem! 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 Estão destruindo tudo! Devia ter pensado nisso antes de transformar a gente! Aduide! Chega! Eu retiro o feitiço! O quê? Não queremos perder nossas orelhas engraçadas! Sim! Não queremos ser mais como todo mundo em Mondrosville! Hã? Vocês são loucos! Mas eu não aguento mais essa bagunça! Retiro o feitiço! Ah! Que pena! Agora somos comuns novamente! Mas pelo menos fizemos uma grande visita! Já acham! Fica em vocês! O chefe tinha que aceitar um cliente que é uma múmia! Olha, Mongo! Um trubisco! Drongo! Não mexe nas coisas dos outros! Que? Aff! Que sujeira! Quem ousou acordar o grande gênio Amon? Ai! Amon? O irmão dele deve se chamar O Pé! Ah, não! São Mongo e Drongo! É nóis! De onde você veio, seu fumaça? Eu sou o grande gênio Amon! E como eu estou de bom humor e vocês me libertaram, podem fazer três desejos que eu vou conceder! Desejos! Conceder? O que é isso? Vocês encontraram um gênio no trabalho que eu dei pra vocês! A gente já fez a entrega, chefe! E... Eles trabalham pra mim! E te libertaram porque eu mandei eles aqui! Posso ter um desejo também? Eita, chefe! Se veio aqui igual, por que mandou a gente antes? Ok! Vou conceder um desejo para cada um de vocês! Meu desejo é saber o que é conceder! Drongo! Quer dizer que ele vai dar três desejos, Drongo! Ele vai fazer acontecer! Esse não valeu, seu gênio! Ele é só uma criança, sabe? Eu começo! Eu começo! Faça valer a sua vontade, ó amo! Uau! Eu posso pedir qualquer coisa! Qualquer coisa mesmo! Só não pode pedir mais desejos! Jaca Torta! Uau! Pede de uma vez, Mongo! Eu quero ser o próximo! Então eu quero... Eu quero... Eu quero ser muito rico e não precisar trabalhar nunca mais! Mongo! Seu desejo é uma ordem, mestre! Minha nossa! Funcionou! Jaca Torta! Jaca Torta! Eu disse que não queria trabalhar mais porque não ia mais precisar! Não porque não ia poder! Agora é eu! Agora é eu! Primeiro os mais velhos, Drongo! Diga o que desejas, amo! Eu quero que minha empresa seja a maior empresa de entregas do mundo! Seu desejo é uma ordem! Ei! Não assim! Como é que eu desço? Agora é a sua vez, Drongo! Ai! Mas sem o Mongo e o chefe pra me ajudar, eu não sei se vou pedir certo! Vai sim! Agora peça! Ei! Alguém me ajude a descer daqui! Jaca Torta! Ei! Alguém pra me levar pra dormir? Alô! Eu que não gostava de andar, agora vejo que é melhor se cansar mesmo não querendo, do que não ter essa escolha! Então, Drongo, é que daqui a pouco começa a minha novela, sabe? Queria saber, será que você pode pedir logo? É que são tantas coisas que eu podia pedir... Pode pedir qualquer coisa, mestre! Ah! Mas o Mongo e o chefe iam saber melhor o que eu devia pedir, sabe? Mas eles não estão! Agora pede de uma vez! Ah! É pra hoje, Drongo! Se passar da meia-noite, não vale mais e perde seu pedido! Ixi! Já sei! Eu quero que o Mongo e o chefe me ajudem a fazer meu pedido! Seu desejo é uma ordem, mestre! O quê? Aduide! Eles voltaram! Agora já deu minha hora! Até mais, pessoal! Mongo, chefe, me ajudem a fazer meu pedido! Eu não sei o que pedir! É porque seu desejo já se realizou, Drongo! Seus amigos sempre ao seu lado! Aduide! Jaca Torta! Tudo isso ainda pra gente voltar pra casa! Não vou mais mandar vocês tão longe! Depois eu que tenho que andar atrás! Mas andamos juntos! Aduide! Nesse episódio, você vai ver... Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Eu tenho medo de avião, Drongo! Eu também tenho medo de voar de avião, Mongo! Não precisa ter medo! O transporte de avião é um dos mais seguros que existe! Tá com medo, Mongo? Eu não! É porque está no chão ainda! Não lembra! Crianças, eu vou ensinar como um avião voa! Está levantando! Ai! Eu não quero nem ver! Jaca Torta! Jaca Torta! Estão vendo como as asas são grandes! Então, elas são tão grandes que deixam muito ar embaixo delas! Assim, o avião levanta! Assim, o avião levanta! Como se estivesse nadando! Só que no ar! Asas do avião levanta! Mas, prof! Você não acha que essas asas vão fazer falta pra eles? Aaaaah! Cadê as asas do avião? Fica quieto, Mongo! Se o avião escutar, ele cai! O que que o avião não pode escutar? Que o avião está sem asas! Drongo! Jaca Torta! Aduide! Já estamos chegando! Já chegamos! Vamos saciar, Mongo! A gente não chegou nada, Drongo! Ai, meu Deus! E agora? Precisamos encontrar água, comida e lugar para nos proteger da chuva, chefe! Igual no filme! Aaaaah! Crianças! Chefe! Ops! Jaca Torta! Que frio! Ainda bem que fizemos essa fogueira! Se não íamos morrer de frio! É! Valeu a pena queimar toda aquela comida que a gente tinha! Boa ideia, Zongo! O quê? Estamos sem comida! Amanhã a gente caça, Mongo! Caçar o quê? Caçamos uma lanchonete! Eita! Não era pra queimar o dinheiro! Miá? Meu dinheiro! Calma, Mongo! Calma! Eita! 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 Opa! pras crianças! Eu daria se você não tivesse queimado a comida! Não se zogue comigo! Agora eu estou com sede! Eu também! Eu também! A água não fui eu que queimei! Mas você que tomou tudo sozinho! Não se zogue! Não se zogue! Eu também estou com sede! Então vamos lá no rio beber, Mongo! Tem um rio! Tem rio sim! Mas fica do outro lado! Por que não falou antes, Drongo? Você não perguntou, chefe! Calma, chefe! O rio está aqui! Mas por que não falaram que a cidade estava feitinho? Vocês não perguntaram? Calma, gente! Ops! 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 Acho que estamos perto da padaria, Mongo! Uaaaaah! Drongo, onde estamos? Perto da padaria, acho! Claro que não, Drongo! Olha isso! Não é a padaria? Não, né? Ah, Duide! Não me perdi hoje! Você não! Mas nós estamos perdidos do mesmo jeito! Ué! Estamos numa ilha deserta, Drongo! Como vamos voltar pra casa? Pede um Uber? Mas não passa carro aqui! Mongo! Estou com sede! Eu também! E fome! Aaaaaah! Hã? Fome! Sede! Mongo e Drongo, olhem pra cima! Um coco! Aaaaaah! Ai! Vai cair na minha cabeça! Que nojo! Ele falou coco, Mongo! 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 Com destaque no primeiro co! O que você pensou que eu... Mongo! Jaca torta! Não, Mongo! É coco certinho! E como vamos pegar? E como vamos pegar? Espera aí! Entendi, Drongo! Você quer que o coqueiro se apaixone por essa coqueira de mentira? Isso é baixo pra dar um beijo e aí pegamos os cocos! Claro que não, Mongo! Primeiro, eles têm que casar pra dar beijo! Casamento! 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 Mas, Mongo e Drongo, não sejam tongos! É só usar esse pedaço de pau pra cutucar o coco e fazer ele cair! O narrador falou coisa que preste! Milagre! Milagre! Ei! Não adianta! É muito longe! Não acredito, Mongo! Sobe em cima do Drongo que vocês alcançam horas! Ah! Boa ideia! Ainda nada! Esse narrador não sabe nada! Mongo e Drongo! É pro Mongo segurar a vareta! Nada ainda! Nada ainda! Jaca torta! Não assim! Um em cima do outro! Aí o Mongo que usa a vareta! Ah! Nada ainda! Ah! Mongo e Drongo! Esse narrador não sabe de nada! Peraí! Ué! Pra onde ele foi? Boa ideia, Drongo! O quê? O Drongo nunca ouve isso! Nem sabe o significado! Agora vamos usar a escada, Drongo! Vamos! Não é assim que usa a escada, Drongo! Pronto, seu narrador! Pegamos os cocos, mas continuamos com fome! Mas não é assim que usa! Mas como que faz, então? Quebra e come os pedaços! Mas o Drongo é meu amigo! Não, Drongo! Não, Drongo! O coco! Ah! Eu vou buscar o martelo! Eu vou junto! Hã? Achei o martelo! Aduide! E agora, narrador? Mongo e Drongo! Calma, narrador! Calma! Não se irrite! Drongo, narrador! Drongo, vamos parar pra descansar! Estou cansado! Tadinho do Mongo! Trabalha demais! Mongo e Drongo! Não se atrasem pra entrega! Tamo indo! Tamo indo! Como o Mongo descansa rápido! Parece que é aqui o endereço, Drongo! Primeira caverna qualquer que encontrar! Viu? Pronto! Pronto! Tá entregue! E o Drongo! Deu tudo certo! Era só uma pegadinha com quem tá assistindo pra acharem que Mongo e Drongo estavam em perigo! Esse é a Bluba! Esse é a Bluba! Aê! Oh, não! Falei cedo demais! Aê! A gente devia ter trazido pão velho, Mongo! Olha como eles estão magrinhos! Mongo e Drongo! Vocês também foram capturados! Vocês também foram capturados! Fomos! Aduide! Fomos escolhidos! Mas não é uma coisa boa! Eles também foram capturados! Olha no que deu! O Mongo finalmente vai perder o marrigão! Drongo! Aê! Corre, Drongo! Jaca Torta! Cadê a saída, Mongo? Checa Torta! Estamos perdidos! Igual quando vão na padaria, Mongo! Mas a padaria fica na frente de casa, Drongo! Aqui eu não sei voltar! Ué! Mongo e Drongo não voltaram! Ah, pelo menos fizeram a entrega de hoje! Mas amanhã tem um monte de entregas! Eles que não faltem! A gente já esteve aqui antes! Estamos perdidos, Mongo! Eu sei como sair! Drongo, você se perde indo na padaria! Aqui em frente de casa! Credo, Drongo! Jaca Torta! É nosso fim! Estou com fome! Eu também! Aê! Foge, Drongo! Ah, não! Mongo e Drongo estão perdidos mesmo! Mais um dia se vai e eles não comeram nada! Pelo menos assim o Mongo emagrece um pouco! Drongo! Mais um dia, perdidos! Jaca Torta! A gente já andou por aqui antes! Não tem saída! Eu sei como sair! Eu sei! Eu sei! Você não sabe de nada, Drongo! Você é um perdido, Drongo! Mas eu sei! E como então? Hã? Jaca Torta! Jaca Torta, Drongo! Aqui é onde fica o monstro da caverna! Eu sei! Olha ali a encomenda que trouxemos pra ele! O que tem? Aê! Chefe! Chefe! O cliente não pagou a entrega! O que? Chefe! Mongo e Drongo! Venham trabalhar já! Eu vou mandar o cobrador vir aqui! E esse cliente nunca mais vai ser atendido pela gente! Aduide! E tudo acabou bem, afinal! Jaca Torta! Trabalho não! Quero dizer, quase tudo!